Por que será que esta canção mexe comigo? É um caso antigo Tanto eu já não digo Mas é quase um castigo Quando eu não consigo Deixar-lhe a cantar o ar Deixar-lhe a cantar o ar Talvez não seja extraordinário E seja apenas hereditário É que os meus pais esconderam como eu Dançam-lhe nas festas do liceu Por que será que esta canção mexe comigo? É um caso antigo Tanto eu já não digo Mas é quase um castigo Quando eu não consigo Deixar-lhe a cantar o ar Deixar-lhe a cantar o ar Eu acho que no dia em que eu nasci Foram estes acordes que eu ouvi No rádio de sofrer a qualidade Do meu enfermeiro na maternidade Por que será que esta canção mexe comigo? É um caso antigo Tanto eu já não digo Mas é quase um castigo Quando eu não consigo Deixar-lhe a cantar o ar 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 Era esta canção que estava a tocar Naquela festa em noites de luar Em que nós vencíamos de timidez E dançamos pela primeira vez Por que será que esta canção mexe comigo? É um caso antigo Tanto eu já não digo Mas é quase um castigo Quando eu não consigo Deixar-lhe a cantar o ar Deixar-lhe a cantar o ar Deixar-lhe a cantar o ar